Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor deste programa, ajudem no nosso crowdfunding lá no padrim.com.br barra drops de jogos, eu vou deixar aqui na tela para vocês contribuírem, para vocês participarem, a gente faz uma cobertura da cena brasileira de games, cobrimos esportes e todo mundo que nos acompanha, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, que é bastante importante. E a gente está numa série, pessoal, a gente está trazendo influenciadores de Free Fire aqui no nosso canal, no Facebook, para vocês poderem acompanhar essa série de entrevistas. E eu estou aqui com a nossa querida Vitória Lavieri, que é a acelora, jogadora e streamer, de Free Fire e que também é narradora desse jogo, esse gênero que é um dos maiores do Brasil. A acelora, seja bem-vinda, tudo bem? Como é que você está? Boa noite, seja bem-vinda aqui ao News Games da Rádio Geek, tudo bom? Boa noite, tudo bem sim, boa noite a todo mundo que está assistindo. É isso, basicamente, você falou tudo ali, eu sou narradora de Free Fire, né? Eu também narro a LBFF, streamo e também sou influenciadora de Free Fire. Deixa eu te perguntar uma coisa, você joga desde 2015, eu não sei se está dando algum problema de microfone, eu estou vendo a sua voz às vezes dando um ecozinho e aí ela acaba desaparecendo um pouco. Deixa eu te perguntar, como é que você começou a jogar pela internet, você já começou no stream com Free Fire, como é que foi um pouco desse processo? E foi em 2015 mesmo ou eu estou enganada? Não, não foi. Assim, desde a minha adolescência em si, então em 2015 eu já jogava, né? Já tinha aquele início todo com o gaming, desde Playstation 2, Playstation 1. Iniciei com Resident Evil, que é um jogo da qual eu sempre gostei muito, né? E aí, após um tempo, faz quatro anos já que eu iniciei no Free Fire, né? Comecei a jogar Free Fire, apenas por brincadeira ali, porque era um jogo prático e rápido de celular, então foi onde eu tive esse primeiro contato, né? Com amigos, justamente por você poder utilizar de uma cal ali, enquanto você vai jogando você conversa com as pessoas que estão dentro do squad. Então, justamente por isso, eu baixei e aí tive esse contato com o Free Fire. E aí, justamente na pandemia, foi quando eu iniciei ali fazendo lives, né? Por justamente estar em casa, não tenho o que fazer. E aí, comecei a fazer lives na brincadeira e acabou que deu tudo muito certo. E essa coisa de trabalhar na pandemia, isolada em casa, como é que você fez um pouco para lidar com isso? Você não trabalhava com streams, mas assiduamente antes, né? Foi uma novidade para você na sua carreira? É, foi uma grande surpresa na realidade, porque eu iniciei as lives para ser um cumprimento na realidade, sabe? Eu iniciei as lives justamente pelo celular, então, era uma plataforma que era justamente para a Free Fire em si. Então, o meu intuito, na verdade, era somente brincar. E aí, foi quando eu comecei a pedir para as pessoas para narrar campeonatos, treinos, e aí, umas pessoas aceitaram. E tudo isso de graça mesmo. Narrando pelo celular, com todos os problemas que te dá no celular, né? Quando você está ali jogando e streamando e afins, até porque não é o celular que aguenta. E aí, foi quando o coordenador em si da plataforma viu, viu eu narrando, e aí perguntou se eu queria fazer um teste para um campeonato. Eu fiz esse teste, passei. E aí, foi quando as coisas começaram a ficar sérias e dá muito certo. E você pegou essa retomada também dos eventos presenciais, né, Acelora? A gente pegou, estamos voltando agora os campeonatos locais. Você já está justamente envolvida com a LBFF e está trabalhando diretamente com isso. Está sendo bom recuperar eventos físicos e você está trabalhando diretamente com narração? Como é que está sendo essa experiência para você? Nossa, é incrível. Eu costumo dizer que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu me encontrei, assim, tanto como pessoa, quanto profissionalmente. Foi meio que uma combinação, assim, da qual deu muito certo. Era uma coisa, na verdade, que eu nem esperava, nem tinha esse contato, né, físico, assim. Nem sabia, na verdade, da possibilidade de se tornar uma narradora de esporte eletrônico na época quando eu iniciei. Então, tudo isso para mim foi uma grande novidade. Então, é muito bom, principalmente por poder voltar aos eventos presenciais, porque é outra coisa. A energia que passa, né, ver os jogadores lá, estar com o pessoal, poder conversar. Nossa, é outra coisa. Você estudava direito e você trabalhava como vendedora. É muito melhor trabalhar nesse mercado de games? O que você acha das diferenças da sua carreira antes e depois da pandemia? Nossa, é muito diferente. É muito melhor agora, na realidade. A diferença econômica também é totalmente diferente, né? Como vendedora em si, tinha diversos, como fala, diversos estresses do dia a dia por estar fazendo alguma coisa que você não necessariamente gosta, mas você precisa, porque você precisa de uma renda, você precisa daquele dinheiro para você conseguir investir em outras coisas e assim em diante, né? Precisava daquele dinheiro para conseguir pagar a faculdade, etc. Então, é uma mudança de vida muito grande, uma mudança de chave, assim, enorme. A Sabrina está perguntando para você, quando uma desenvolvedora de jogos nota o trabalho de um narrador ou caster, o que eles mais avaliam? O que eles buscam em uma profissional? Tasselora, na sua opinião. Acredito que quando uma desenvolvedora nota o trabalho de qualquer pessoa, ou seja, comentarista ou narrador, para se tornar um caster, você precisa ter um conhecimento muito amplo do game, né? Saber aquilo que você está falando, aquilo que você está narrando. Porque não adianta você só iniciar uma narração, de qualquer forma, sem saber aquilo que está sendo falado, aquilo que o jogo apresenta e representa ali para aquela comunidade. Então, acredito que um fato de ter dado muito certo para mim foi a questão de que eu era e sou totalmente viciada no jogo. Então, quando eu fui fazer o teste em si, eu já estava ali muito em atrito com o jogo, muito misturada já, e aí acabou dando muito certo. Você passou quanto tempo estudando o jogo? Até você virar master em todas as características dele? Você jogou por anos até você virar narradora? Ou isso foi coisa de poucos meses? Foi tudo muito rápido, na realidade. Eu não fiquei estudando o jogo, na realidade. Eu só comecei a jogar ele constantemente. E aí, com isso, eu viciei. E tudo que eu começo a jogar, eu quero ser muito boa. Eu tenho esse perfeccionismo em tudo que eu faço, na verdade. E aí, eu comecei a jogar Free Fire, eu queria ser muito boa. E aí, eu comecei a tentar entender quais eram as melhores táticas, quais armas eram essenciais para utilizar, que faria a total diferença. Então, foi onde isso acabou me ajudando muito também para que eu me tornasse narradora. Você disse que você faz hoje o que você ama e você consegue ajudar a sua mãe, a sua família. É uma realização de um sonho mesmo? Sim, é a realização de um sonho. É uma mudança muito grande. Ainda não da forma que eu quero poder ajudar eles, mas, comparado a quando eu era vendedora e estava ali na faculdade, eu não podia fazer o que eu hoje em dia posso. Então, é realmente uma mudança muito, muito grande. Acelora, a gente acompanha o mercado de games há bastante tempo e é um mercado que valoriza ainda muito a figura masculina. A maioria dos jogos são de tiro e tem essa coisa um pouco do machismo também do próprio público. Como é que é ser mulher nesse cenário e você acha que está havendo uma mudança? Porque cada vez mais eu vejo jovens como você, pessoas que estão mudando de carreira e ocupando espaço. Você acha que tem um terreno para a mudança? Eu acho que a mudança tem que partir, primeiramente, de nós, mulheres, de tentar, assim, não que nós precisamos mudar essa realidade, não é isso. É de ir mesmo para cima e tentar adquirir aquela oportunidade. Porque muitas vezes, e eu digo isso com mulher que tinha receio de fazer o que eu realmente gosto, que é narrar, por conta justamente desses comentários. Inicialmente foi muito difícil para mim, não vou mentir, eu ficava muito triste, muito mal no início da carreira como narradora. Então, é questão de costume mesmo daquele público do game, principalmente porque eu sou a primeira narradora da LBFF, eu sou a primeira narradora mulher, então é muito difícil as pessoas aceitarem essa realidade de que tem uma mulher fazendo um papel que é considerado, entre aspas, de homem, quando na realidade isso não existe. Mas, hoje em dia, é muito tranquilo, as pessoas já se acostumaram em ver uma mulher narrando lá. É questão de costume, né? Porque, infelizmente, desde muito tempo a gente vê o quê? Apenas homens narrando futebol. Agora nós vemos mais mulheres, ainda bem. Tem a Renata aí, que está fazendo um papel fundamental e fenomenal, abrindo diversos caminhos para outras mulheres. E acredito que é isso, sabe? É nós, mulheres, independentemente do que a gente vai escutar, a gente tentar ter essa oportunidade, sim, ir para cima, sim, e fazer o que vai ser bom para a gente, sem medo do que o outro vai falar. Você já está alcançando esse reconhecimento com o Free Fire. Você pretende fazer esse mesmo trabalho com outros jogos? Você já, enfim, reconhece outras categorias? O que você está pensando em fazer? E aí eu emendo a pergunta aqui da Clary Amaral. Quais são os seus planos para o futuro? Bom, meus planos para o futuro? Atualmente, eu não pretendo sair do Free Fire, né? É um jogo da qual está muito em alta, é um jogo da qual eu gosto muito de narrar, justamente por todo o conhecimento que eu tenho, e estou misturada, né? Continuo jogando todos os dias. Então, é algo que eu não penso, nesse exato momento, em mudar. Mas, sim, eu quero expandir para outros jogos de esporte eletrônico, talvez até mesmo esporte tradicional. Acho que é questão de oportunidade mesmo, de fazer alguns testes, e é isso. Desde que eu narre, para mim está tudo bem. E é o que eu gosto muito de fazer. Muito bom, muito bem. Vamos mandando perguntas aí, gente. Quero que vocês participem do bate-papo aqui com a gente. A Grey Camila mandou aqui, a Celora, a melhor streamer, narradora, ser humano e inspiração. Teus fãs estão em peso aqui no nosso chat. Clary Amaral, vencemos família FF para sempre. Nasceu para isso, esse. Mandou para nós aqui. E o Samuel Wallace pergunta, Como é ser a primeira narradora mulher do LBFF? É o que você falou, batia um medo com os comentários da molecada, dos homens em si, né? Sim, deixava uma insegurança muito grande, né? Mas, ao decorrer ali, eu fui aprendendo a lidar. Até mesmo as pessoas que eu trabalho ali são muito, muito, muito companheiras mesmo. É questão de, com o tempo, você ir aprendendo a lidar com aquilo que está sendo falado. Porque muitas das vezes nem são coisas da qual a gente deve considerar, sabe? Então, é a gente trabalhar o nosso psicológico e estar ali fazendo o nosso trabalho. E, claro, ligar para as opiniões que realmente importam, que é a dos nossos chefes, obviamente. Então, com o tempo, a gente aprende a lidar com isso e acaba se tornando uma coisa na qual não faz diferença, né? Os comentários negativos. A menos que venham de pessoas que realmente entendem, de narração, que saibam aquilo que estão falando, né? Que tem ali um currículo para falar sobre isso. Mas, caso contrário, a gente só segue e continua fazendo o nosso e aí as coisas continuam seguindo e dando certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem pessoas que fazem narração e Free Fire que te inspiram? Além da Renata, que você citou? Bom, a Renata, ela é de esporte tradicional, né? Ela é a primeira narradora que conseguiu chegar na Globo, assim. Mas tem, sim, o Radis, que foi, no início da minha carreira, alguém que eu assistia muito, né? Justamente porque ele era narrador da LBFF. E o Murilo, que eu tenho agora, hoje em dia, o prazer de trabalhar com eles. Então, com ele, aliás, então é muito bom. Já tive o prazer também de trabalhar com o Radis, mas foi por um período muito curto. Então, são pessoas da qual eu já admirava ali de longe, né? E depois a gente tem aí essa possibilidade de trabalhar com eles. Então, foi muito bom. Opa, não sei se o seu som sumiu. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Está normal. Não, é que deu uma escapada. Deixa eu te perguntar. Na pandemia, aconteceu uma coisa muito complicada, que foi o seguinte. Você está trabalhando com a Booyah, que é uma das plataformas mais usadas do Free Fire. Mas a gente teve a saída, infelizmente... Deixa eu pegar aqui o nome direitinho. Mas a gente teve a saída, infelizmente, de plataformas como... Caramba, me fugiu o nome aqui. Nimo. Como a Nimo, outras plataformas internacionais no Brasil. Que dicas você dá para uma pessoa que está entrando nesse cenário? É bom não depender de plataforma e fazer a sua carreira um pouco por fora? Eu queria que você explicasse um pouco para a turma como é que eles podem fazer para, por exemplo, não virar... Eu falei da Nimo, mas você pode virar refém do YouTube. Eu trabalho mais com o YouTube, por exemplo. Tem gente que teve um corte nos ganhos, por exemplo, da própria Twitch. Eu queria que você desse uma dica mais geral. Como é que você faz para trabalhar dentro dessas plataformas, mas sem depender só dessas plataformas? Porque, no final das contas, são empresas, né? Sim. Atualmente, na verdade, eu estou na Twitch, né? Eu migrei para a Twitch. Justamente por conta dessas mudanças que acabam ocorrendo no mercado. E a gente sabe que o mercado de esparcele eletrônicos é assim. Funciona dessa forma. Mas, para você não depender apenas da plataforma, é importante você criar um vínculo muito forte com o seu público. Porque esse é o mais importante de tudo. Você que está iniciando, quer ser streamer, quer fazer ali o seu trabalho de forma, sei lá, o melhor possível. É você ter um vínculo realmente com o seu público. Você levar em consideração aquilo que eles falam. E, claro, você ser você mesmo, né? Não você ficar criando um personagem ou alguém que nem existe. Claro que vai ter dias que você vai estar ali trabalhando. Porque a stream é um trabalho. Você está fazendo live ali. É o seu trabalho. Muitas pessoas acabam não reconhecendo isso, né? É claro que agora teve um grande avanço. E as pessoas conseguem ver isso de forma melhor. Mas é você conseguir criar um vínculo com o seu público sem que você dependa apenas da plataforma. Porque assim, se um dia você precisar migrar para outra ou para outro lugar, enfim, qualquer outra coisa, também digo, em forma de narração, o seu público vai acabar te acompanhando também. Muito bom, muito bem. Mandem perguntas, pessoal. Estou vendo aí vocês acompanhando a torcida da Eice aqui em peso. E a Cléria Amaral pergunta aqui. Como você se imagina? Aquelas perguntas de vestibular, né? Como você se imagina daqui a uma década, dez anos? Você imagina estar trabalhando na Sport TV? Você imagina estar onde? Não precisa dar o nome da empresa, mas estou dando exemplo. Eu acho que sim. Eu me imagino ali continuando. Assim, eu quero ficar aquelas velhinhas que ainda narra, sabe? Tipo, sei lá, tem diversas referências aí na TV aberta, né? Que a gente vê. Sei lá, o Galvão Bueno. Então, acho que daqui a dez anos eu quero ser respeitada, da mesma forma que eu vejo o Galvão Bueno sendo, assim, questão de narração. Quando você passa ali, ah, fala um narrador aí na sua cabeça. As pessoas falam Galvão Bueno. Então, acho que é isso que eu gostaria. E também, claro, dar estabilidade para a minha família, para que eles não precisam depender de outros recursos, nem nada relativo. Ah, o Samuel, eu não sei se ele está te sacaneando, ele está falando isso a sério. Além de narrar, você canta muito bem em inglês. Canta aí. Não, o Samuel, ele não está trolando, não. Ele é bobo, mas ele está... É que às vezes eu canto mesmo, mas só em live, só zoando e tal. A galera gosta de brincar, normal. O pessoal já quer fazer um arquivo confidencial aqui. E o Igor Ferreira está falando uma pergunta. É muito difícil, Ace, tudo isso que você conquistou, chegar aonde você chegou e nunca desistir? Estou passando também as perguntas da galera também. Eles querem saber aí da sua parte. Foi difícil no início, na realidade, porque você começa a fazer live e aí tem, sei lá, duas pessoas na sua live, que é, sei lá, você e... A sua mãe. É, sua mãe. Entendeu? E aí acaba que você desanima ali com o tempo, né? Você fica um pouco triste. Enquanto você vai passando ali, sei lá, um mês fazendo a extreme, nada acontece. Mas a gente tem que lembrar que nada na vida vem fácil. E é uma frase muito clichê, mas é a realidade. As coisas que vêm fácil costumam ir também muito fácil embora. E eu tive muita sorte de ter pessoas ali ao meu redor, da qual me incentivaram a todo instante e falaram, continuo fazendo, continuo fazendo, continuo fazendo, porque pensar em desistir a gente sempre pensa, mas o importante é não desistir realmente, sabe? É continuar ali tentando, ser uma pessoa determinada a conseguir aquilo que você quer. E é isso que eu acho que foi um fator muito importante para que eu conseguisse chegar onde eu segui. Muito bom, muito bem. O pessoal está nos acompanhando aí, o pessoal falando que toda a sua live tem um The Voice para a felicidade geral da nação. A Greg Camila mandou aqui, que bom que tu não desanimou. Uma coisa que eu te ia perguntar, você fez... Você está fazendo direito ou você terminou já? Não, não estou fazendo e nem terminei. Eu tranquei a faculdade na realidade. Eu estava no 4º Mestre. Você acha importante ter uma formação de faculdade ou você acha que você se encontrou mais no mercado? É pergunta polêmica mesmo, porque eu fiz duas faculdades. Não, eu acho importante. Eu acho muito importante. Inclusive, eu penso em fazer audiovisual e jornalismo também, que é uma coisa da qual eu acho muito bom. São profissões da qual eu gosto. Você pode falar muito bem sobre isso. Principalmente porque eu gostaria de estar sempre ligada ao esporte eletrônico. São duas coisas da qual eu conseguiria ficar muito ligada ao esporte eletrônico. Mas é aquilo, como no momento eu trabalho com a narração e aí tem toda aquela roxina de live e narração, fica um pouco apertado para eu conseguir nesse exato momento. Mas é importante não ter uma formação. Muito bom, muito bem. Acelora, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queria acrescentar? Algum detalhe do mercado? O que você vê? Pontos positivos? Você acha que está melhorando a questão de emprego? Você acha que ainda são poucos lugares para trabalhar? Se você puder explicar para a gente aqui um pouquinho antes da gente fechar, ia ser interessante. Eu acho que o mercado de esportes eletrônicos tem altos e baixos. Eu digo isso de uma maneira muito ampla na realidade, porque todo mercado tem altos e baixos. Mas dependendo da desenvolvedora da qual você vai escolher trabalhar, muitas vezes o seu trabalho pode durar por anos, ou então você vai ter que migrar para um outro jogo, uma outra desenvolvedora e assim em diante. Acho que o importante é você saber aquilo que você quer em primeira mão. Acho que justamente porque hoje em dia muita gente está trabalhando com criação de conteúdo, as oportunidades acabam ficando menores. Tem muita gente, está um mercado muito amplo, de um leque muito grande de pessoas que já estão ali criando conteúdo. Então, para você se tornar um criador de conteúdo, você tem que realmente utilizar ali a melhor ideia possível que alguém não tenha ainda utilizado. Isso acaba sendo muito difícil. Então, acho que primeiramente é saber o seu nicho e utilizar ali as suas ideias para conseguir conquistar aquele nicho que você se vê dentro. É aquela coisa, você tem que olhar as plataformas e pensar se eu quero ser um influencer de TikTok antes de virar narrador, o que eu posso fazer conteúdo naquele formato? Se eu quero trabalhar com a Twitch, qual é o melhor formato? Se eu for trabalhar com o YouTube, qual é o outro melhor formato? A Clary mandou muito boas perguntas aqui. Acha que é fácil se perder nesse meio de esportes? Precisa ter cabeça muito centrada para manter a sua essência? E aí eu te pergunto, as pessoas se perdem, às vezes, porque elas não têm tanta originalidade? Eu acredito que nem é questão de originalidade, mas acredito que é questão de dinheiro. O dinheiro acaba subindo a cabeça das pessoas, e isso não somente no meio de esporte eletrônico, mas isso no geral. Quando a gente começa a ver dinheiro, a gente começa a investir em umas coisas erradas, coisas que são muito passageiras, e aí é onde a gente perde tudo isso depois, mais para frente, porque investiu em coisas materiais que não são tão necessárias assim. Aliás, não são nem um pouco necessárias. Sei lá, um carro, um carro de luxo, que a gente vê muitos influenciadores fazendo, às vezes, lá no início, aí está ganhando muito dinheiro, aí investe, sei lá, numa Lamborghini. E aí, tá, mas e o IPVA da Lamborghini, sabe? Tem tudo isso, e depois? Então, são coisas que, às vezes, essas pessoas acabam não pensando inicialmente, e aí é por isso que acaba ficando um pouco complicado, e as pessoas acabam se perdendo, e perdendo também, consequentemente, todo o dinheiro que conquistou em BC. Muito bom, muito bem. Gostei muito da conversa contigo. Espero te chamar mais vezes aqui. Desculpa o atraso, viu, para a gente começar a live. Mas estamos aqui juntos. Celora, obrigado pela sua presença. Muito boa sorte na sua carreira. Obrigado, Samuel, Clary e Igor. Se vocês quiserem ficar, a gente ainda vai estender um pouquinho a live, mas queria agradecer muito a sua presença, viu? Um abração, um beijo. Muito obrigada. Eu que agradeço, amigo, viu? Obrigada de ter mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tivemos a presença da Celora aqui com a gente, pessoal. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Vamos seguindo aqui para a gente seguir realmente a live. Temos as notícias aqui separadas da Monique Alves, mas a gente vai seguindo aqui com a entrevista. Deixa eu pegar aqui. Mas vamos pegar aqui as notícias, gente. Aquela gira de notícias que a gente faz bem tradicional. Vamos falar um pouco de Gamescom. Vamos falar um pouquinho de Nintendo Switch, Fata Fury e Street Fighter VI. Vamos, então, para essa notícia aqui sobre a Gamescom. Vamos curtindo, vamos compartilhando. Vamos curtindo, vamos compartilhando. Vamos curtindo, vamos compartilhando. Que é bastante importante essa notícia, gente. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Obrigado, Clary. Obrigado aí a todo mundo que está aqui com a gente. Vamos para essa notícia aqui sobre Gamescom, que é bastante importante. Saibam quais são as empresas confirmadas para a Gamescom 2022, um dos maiores eventos de games do mundo e o maior evento da Europa. Vamos seguindo aqui para a gente entender direitinho essa notícia. A Gamescom 2022 acontecerá entre os dias 24 e 28 de agosto em Colônia, na Alemanha e promete trazer anúncios impactantes para fãs e para a indústria de games. Vamos conferir, então, as empresas confirmadas nessa feira, que contará com Ubisoft, Xbox, Bethesda, Bandai Namco, Sega e outras. Confira algumas das empresas e publishers confirmadas na Gamescom 2022. A 2K Games vai estar presente lá. Na lista de games que podem receber novidades por parte da 2K estão Marvel's Midnight Suns, o NBA 2K 2023 e o Tiny Tina's Wonderlands vai estar presente no evento. Da 505 Games, estúdio responsável por títulos como Control, pode trazer novidades sobre os jogos já anunciados, como Among the Trolls e o RPG Ayuden Chronicles. A Bandai Namco, que está surfando aí em Elden Ring, como a sua publisher, tem vários itens na manga para mostrar na Gamescom. Além de One Piece e Odyssey, a empresa pode trazer novidades de Dragon Ball The Breakers, Jojo Bizarre As Adventure e All Stars Battle e até a DLC vazada de Elden Ring. Elden Ring é um jogo da From Software, mas a publisher é a Bandai Namco. O Royalverse possui diversos games já anunciados e vai revelar sobre como Honkai Star Rail e Zenless Zone Zero, mas também é possível esperar novidades de Genshin Impact, cuja próxima atualização promete trazer novas regiões, personagens e mais. A Coq Media, o lançamento dela para 2022, está programado para pouco antes do evento. A empresa traz Saints Row e, quem sabe, novos anúncios. A Sega tem alguns jogos interessantes a tratar como Endless Dungeon, mas o brilho ficará com toda certeza para Sonic Frontiers, game de mundo aberto do porco espinho do ouriço que ainda chega neste ano de 2022. A Team17 vai trazer o RPG Timmysia, que talvez seja o maior nome da empresa responsável por Overcooked em 2022, mas será lançado em 9 de agosto. A THQ Nordic é um nome que pode ser responsável por grandes anúncios da feira, quem sabe até novidades relacionadas a franquias como Darksiders e Metro. A Ubisoft traz nomes óbvios como o já protelado várias vezes, eu fui na cabine na E3 da demo dele, que é o Skull & Bones, ele é esperado. Também mais detalhes sobre Mario plus Rabbids Parks of Hall e até Assassin's Creed. Assassin's Creed é muito esperado há bastante tempo. A Warner Bros. também tem muita coisa para mostrar, as mais aguardadas novidades são relacionadas a Hogwarts Legacy, Esquadrão Suicida, Gotham Knights e até o Multiversos, que está sendo muito comentado aí na indústria. Xbox Bethesda, que sendo que a Bethesda agora faz parte da Xbox, as empresas confirmaram a presença na Gamescom, será para dar atualização aos títulos já anunciados. Então é possível esperar novidades de games como Starfield, Forza Monstersport, Redfall e outras empresas. A controversa Activision Blizzard, que estava envolvida em escândalos de assédio e de uma cultura tóxica dentro da empresa, pode trazer novidades aí de muitos títulos de lançamentos programados ainda para 2022, como Call of Duty, Modern Warfare 2, World of Warcraft, World of Lich King Classic e World of Warcraft Dragonflight, perdão, e Overwatch 2. Outras desenvolvedoras também estarão no evento, várias voltadas também para o mercado indie, mobile e de tecnologia, como Astragon Entertainment, de Bus Simulator, a Dydelic Entertainment, de Senhor dos Anéis Gollum, vai estar presente, Lord of the Rings, aí vai estar presente. Tem a Gigantic Software, que vai trazer o Farming Simulator. Tem a Humble Games com Uncited, jogo brasileiro de grande sucesso, que foi jogado pelo Jovem Nerd nesta semana. Tem o Crafton, de PUBG, Level Infinity, da Tencent. Neo Whis, que é do Dandy Ace, excelente jogo brasileiro, elogiado pelo Shuhei Yoshida, da PlayStation Indies. Tem a NetEasy Games, de Diablo Immortal, que teve a controvérsia aí, esse jogo aí que é gratuito e o pessoal gasta muito dinheiro. Vai ter a Razer, vai ter a Samsung, a SteelSeries e também o TikTok. Notícia aí do Drops de Jogos, notícia que circulou aí publicamente para vocês justamente acompanharem. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, que é bastante importante, gente, para a gente continuar mantendo aqui as nossas lives e trazendo todos os principais assuntos. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui a entrevista sobre Free Fire, muitos assuntos bacanas aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho do grande sucesso da Nintendo com o Nintendo Switch. Nintendo Switch vende mais de 111 milhões de unidades. É um híbrido aí de sucesso presente para todo mundo acompanhar justamente tudo que está rolando aí, enfim, envolvendo esse console que é muito importante. Híbrido de sucesso. A Nintendo divulgou nesta quarta, quarta passada, na verdade, dia 3 de agosto de 2022, que o Nintendo Switch ultrapassou a marca de 111,8 milhões de unidades ao redor do mundo. Em um relatório financeiro, a empresa detalhou que 3,43% milhões de unidades foram comercializadas apenas no último trimestre do ano. Apesar de ser um valor, um número relativamente alto, o número representa uma queda de 22% em relação aos trimestres anteriores. O Switch aparece como o terceiro console da Nintendo mais vendido da história. Veja o ranking completo dos consoles da Nintendo. O DS vendeu 154,2 milhões de cópias. O Game Boy vendeu 118,69 milhões. O Nintendo Switch vendeu 111,8 milhões. O i101,63 milhões. O Game Boy Advance vendeu 81,51 milhões de cópias. Olha aí, bem menos do que o Switch. E o Game Boy Advance foi um excelente portátil. O 3DS, 75,94 milhões. O NES, o Nintendinho, dos anos 80, 61,91 milhões. O Super Nintendo, 49,10 milhões. O Nintendo 64, 32,93 milhões. O GameCube, 21,74 milhões. E o Wii U, 13,56 milhões de cópias. O relatório financeiro tem um link divulgado justamente lá no Drops de Jogos para você não perder nenhuma novidade que a gente mostra aqui para vocês nas nossas lives na Rádio Geek. Vamos então aqui para uma outra notícia importante, uma efeméride. Mas efemérides são sempre boas para a gente entender o que está rolando na indústria. Uma notícia aqui do Voxel. Vamos colocar aqui o Voxel na tela, que é bastante importante. Após 20 anos, Fata Fury ganha novo gamer. Veja o novo teaser. A CNK impressionou os fãs durante as finais do Evo 2022, nesse último domingo. Após 20 anos de espera, a franquia Garou Denzetsu, conhecida como Fata Fury no Ocidente, receberá uma continuação. A novidade foi divulgada num breve teaser que destaca os personagens como Billy Kane, Kane e o protagonista Hawk Howard. Ainda não há qualquer previsão de lançamento ou plataformas confirmadas, pois a produção acabou de receber o sinal verde. O último lançamento da série foi Garou Mark of the Wolves para Neo Geo em 1999. Até hoje o jogo é considerado o ponto alto da história da desenvolvedora e impressiona por suas animações de altíssima qualidade e sistema de combate. Como o teaser traz Hawk Howard e até mesmo a música tema de Terry Burgard em Mark of the Wolves, acredita-se que o jogo seja o tão aguardado Garou 2. No entanto, a SNK ainda não confirmou um título oficial e nem deu mais detalhes sobre o anúncio. A artista Akseno, conhecida como Tonko, também está de volta ao projeto. É interessante notar, em certo momento, que a SNK iniciou a produção de Garou Mark of the Wolves 2, mas o projeto nunca viu a luz do dia. No mês passado, vários materiais da antiga sequência foram encontrados em um disco e chamaram a atenção de Yasuiki Oda, o produtor e diretor da companhia. Vamos ver aqui esse teaser do Garou para a gente acompanhar. Vamos ver aqui. Vou deixar aqui o trailer rodando, vamos lá. Vamos lá. Pois é, um teaserzinho, gente. Só para a gente ter aí uma revelação. A desenvolvedora também não deixou de anunciar no Evo e disparou algumas novidades sobre suas franquias. Para começar, The King of Fighters XV encerrará sua primeira temporada de conteúdo no último trimestre com o lançamento do Team Samurai, composto por Rao Maru, Nakoruru e Darly Dagger. Vamos ver aqui os personagens de DLC. King of Fighters XV é um jogo muito legal, vamos acompanhar aqui. Deixa eu colocar o som. É importante, vamos lá. O que é isso? O que é isso? YASHIRO Eu vou fazer isso... Eu vou fazer isso... OROCHI SHERVE Eu vou fazer isso... Eu vou fazer isso... OROCHI SHERVE Eu vou fazer isso... Eu vou fazer isso... Eu vou voltar para o mundo... Que tipo de... Eu vou voltar para o mundo... OROCHI SHERVE É um estranho... Que é que você vai até o mundo... OROCHI SHERVE OROCHI SHERVE OROCHI SHERVE OROCHI SHERVE OROCHI SHERVE Opa! Muito legal! Aumaru! Há um bom cego! Agora! Vá! 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 Não tem dúvida! Obrigado por assistir 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 Vamos lá, claro, me ajuda Vocês só dificultam minha vida essas operadoras Vou te contar uma história, viu Vamos ver aqui só um minutinho Eu vou rodar assim mesmo, vamos lá Gente, vou retornar um pouco o vídeo porque realmente fica a gente ver os quadros todos entrecortados, né? Deixa eu ver se dá uma melhoradinha aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui só pra gente ver se melhora a conexão Que é o último trailer da noite, ó, só um minutinho, só um minutinho Olha lá, vamos ver aqui Obrigado aí a todo mundo que tá nos acompanhando, gente Muito importante aqui a audiência de vocês Muito obrigado pelo prestígio Só porque eu vou dar um minutinho aqui, né? Vamos ver, vamos ver aqui, vamos ver o trailer aqui do começo que é melhor, vamos lá Obrigado, vamos ver A CIDADE NO BRASIL Deixa eu fazer uma troca aqui de conexão, gente. Vou testar uma coisa aqui, peraí. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou compartilhando. Voltar, vai manter. Está mantendo aqui com vocês. Vamos lá, só um minutinho. Será que eu melhoro um pouco a minha conexão? Vamos ver. Instável. Deu toda uma complicação, eu. Ah, internet. Internet. Vamos ver se melhora aqui um pouquinho. Está difícil hoje, né, gente? Eu vou seguir aqui do final, vai. Vamos lá. Time to play. You're gonna keep me waiting, babe. I'm trying to die. I'm trying to die. Street Fighter, meus queridos. Só para a gente fechar bem a live. Gente, muito obrigado a todo mundo que não acompanhou aqui as nossas notícias. Agradeço mesmo a todo mundo que nos prestigiou aqui na entrevista. E é isso, galera. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Vida longa e próspera. Peço desculpas aí pelos meus probleminhas de conexão. Mas, claro, está uma troll realmente com a gente, com o produtor de conteúdo aqui, gente. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.